Nossa, tô na casa da vovó aqui, né, guys? Mas se tiver os dois neus naquela casinha lá, eles iam morrer também. É. Casa da vovó é essa daí, que tem um monte de... Tem uma caberona aí. É, isso aí mesmo. Ó, peguei uma bazuca lendária aqui já, né, velho? Só pra aquecer. É, sim. Ah, tô. Ah, deixa eu ver aqui, né, pagode. É, já, acho. Em cima não. É, percebi, tem baú. Só embaixo, não, já acho. Percebi. Ah, mano, que buga. Que isso, Scarlight, velho? Nossa, eu tô funcionado, por isso. Ah, show, sim. Scarlight lendária. Nem vem, Pet, nem vem. Scarlight lendária, só a doze que podia ser a melhorzinha, né? Ah, nem vem, tô com o M4 padrão aqui. Ninguém tem um slot vazio, tá? Ah, zoeia! Sai da frente! Opa. Cadê vocês, meus amores? Tamo indo aí. Tamo indo aí. Calma, deixa eu lembrar. Aqui, ó, vai. Dropei metade. Oi, louco. Aí sim, Pet. Aí valorizei. VG é bazuca. Ah, tem uma tática azul aqui. Nossa, muito minha. Muito minha. É, pump. Ah, pump azul. Onde é que tá? Ah, pump verde. Cadê a pump azul? Pô. Eu peguei, ó. Azul. Pegou. Tá, peguei, Pet. Tem que usar, né, mano? Acaba com o clã assim, né, zoeira? Pô, que que é esse item azul aí, zoeira? Tem nem eu aqui, velho, na minha frente. Calma, calma, calma. É, sem mesmo. Na verdade, tem negra ali na casa. Não, 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 não paga aqui. Vamos, eu tiro um. Foi um. Opa. O último tá miado. Tá vendo? O último. Foi um. Falta um. Falta um. Muito miado. Boa. Pega agora. Nossa, mano. Deixei o cara muito miado. Ficou mesmo. Ô, Vegeb, tem escudão ali pra ti. Pai, eu aceito, hein. Eu aceito com total... Nossa, me dá isso daqui, mano. Total prudência. Apesar que... Ó, safe, ó, safe vindo. Eu tropeei a munição aqui de dois de vocês. Vocês não pegaram, por exemplo? Ah, não, não. Onde é que tá? Onde é que tá? Já peguei aqui, já peguei aqui. Tá. Eu levo lá pra... Leva pra safe. Ô, Vegeb, eu tô com um jam. Tá, não vai precisar. Peguei lá atrás. Beleza. Ô, Vegeb, você quer usar medkit? Eu tenho três aqui. É, tô de boa. Precisa ver medkit, eu tenho 30. Tô de boa. Às vezes, quando tu constrói, buga o negócio, fica voando o time, que tá normal. Nossa, e aí tu escudão. Ué. Teve morro aí do outro lado. Tô tretando no morro. É em cima ou atrás? Nossa, mas eu tô indo seco lá, né, velho? Olha onde? É no morro, não sei se é atrás ou é em cima, ou do lado, sei lá. O que que tem? Tem treta. Não, é atrás, não é em cima. O quê? Tem treta aqui, Zé. Olha, tem uma sniper aqui. Só vem. Achei um. Nossa, teve muita treta, velho. Nossa, mano. Que porra é essa? Boa, tava sozinho? Só um. Ó, tem uma Scar azul aqui, se alguém quiser. Scar? Scar azul, não. AK azul. Scar azul. Scar azul, é. Tem um cara aqui, tem um cara aqui. Na minha frente. Tô mesmo, tem medo. Tô mesmo. Na minha frente. Só constrói aí. Ah, tem mais, tem mais. Lá no fundo. Na fábrica, na fábrica. Tá bom. Ai, tô atirando em mim. Matei um. Boa. E lá no fundo. Tem lá na fábrica, no fundo. Até ligar meio deles. Foi um, falta só um. Tirei 30. Tá ali, tá ali. Cuidado. Tem até um jump, por causa da gente precisa. O quê? Ué? Cadê o cara? Não sei de onde. Cadê o cara? Tô procurando ele. Tá na casinha aqui, mano. Ninguém olhou a casinha. Tá aqui. Foi, eu não bom tiro. Foi. Tem mais um. Tem mais um. Eu também tiro aqui da esquerda aqui, velho. Falta mais, mano. Falta uma... Acho que uma mulherzinha. Eu já vi só uma mulherzinha por aqui, mano. Acho que ela fugiu ali. Lê no fundo. Ela tava pra cá, avisado. A gente tem jump só pra avisar, tá? Beleza. Ó, a mina vai vir atrás da gente, pai. Toma cuidado. Ela aqui, venha. Não, ela... Aqui, aqui, aqui. Opa, opa, opa. Calma, calma. Ah, já tiraram, né? Sim. Eles já estão aqui. Nossa, nem foi a minha intenção. Calma. Chegando. Você tá embaixo? Você tá embaixo? Tá. A gente tem que ir pra safe, mano. Não tem muito o que fazer, não. Eu tenho que rushar nos carros. Eu tenho que rushar nos carros. Eu vou derrubar um. Beleza. Tô rushando, tô rushando. Não, 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 Pet. Ah, não. Ah, fodeu. Foi tu que construiu. Quase rolar, não tá foda. Sim, mas... Ah, eu tomei um. Matei? Matei outro. Tem uma... Tem uma... Tem uma guriazinha aqui. Tá com o cu da vida. Tá na vida, tá na vida, tá na vida. Foi, foi, foi. Falta mais um. Matei. Beleza. Falta um, falta um. Alguém tem item de cura aí? Eu tenho bandagem. Ai. Quem precisar de bandagem, me avisa. Beleza. Preciso de material, mano. Ai, eu achei ela. Ela tá no chão, ela tá no chão. Ela tá no chão. Não, morri. Boa, boa. Olha que zona do caralho, velho. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu preciso de material, na moral. Muito material. Quem foi o filho da puta que tacou o bagulho? Foi ela. Foi ela. Foi ela. Foi ela que tinha batido. Eu vi ela atacando, eu atirei lá. Ah, tá bom. Eu morro aqui em SO, velho. Pior que tem mesmo. Tu viu o nego ali? Viu? Eu vi a construção, não vi, gente. Tá, eu vi. Em SO? Tem nego mesmo ali mesmo. É pra trás. Só vai, só vai. Sim, sim, não. Eu vi os caras lá, só que eu corri, né? Sim, sim, só vai reto. Eu deixei as bolas aí, pra quem quiser. Sim, sim, eu vou pegar. É tipo a trilha de João Maria, né, velho? Que? Meu amigo. As balas. Vê as coisas, tudo assim. Cuidado que se morrer, espada tem nego. Pô, alguém tem munição de riff, velho. Tô com 14. Pô, eu peguei no flow antes, eu tenho. Agora que eu peguei, mano. Eu griei pra recargar, mas não foi. Eu já tô com mais neve, vou te pegar. Olha, tem nego cutiando aqui já. Ah, não, velho. Mesmo? Ah, não, time. Tô indo aí. Só matar ele, tá menos não sei quantos. Porra, gente. Meu Deus, eu trollei. Eu não consigo subir aí, não. Lamento. Trollei. Por que que tu desceu, senhora? Ah, não. Ah, porque eu tava caindo, né, velho? Você desceu, aí fodeu. Aí fodeu. Nossa, fodeu muito, mano. Os caras tão lá em cima de nós. Aí já era. Não preciso me curar. Não, eu não fui fazer nada, mano. O cara que quebrou meus bagulhos de novo. Nossa, eu morri, eu morri. Eu morri. Ah, eu tô muito fudido. Eu fudei, hein. Eu fudei aqui, velho. Você deu costa, velho. Eu tô bugado. Oh, vamos fulatjump, fulatjump. Eu vou fugir, eu vou fugir. Tô de coloro. Vamos, vamos, vamos. Eu pulei, eu pulei. Eu pulei. Eu botei ali embaixo no chão. Você pulou? Sei lá, eu só coloquei. Ele vazou. Eu botei ali no chão, ali no chão. Ai, meu Deus, corre. Olha lá, eu morri então, né? Sim. Sim. Lamento. Ele veio em cima da gente, tá? Vagabos. Sim, eu sei. Preciso pegar madeira, cara. De ser material. Beleza, comissado. Esse dois. Ai, mano, quase que eu buguei. Oh, isso foi muita reação, velho. Minha, minha. Ele ligou aqui, mano. Sim. Isso me curar, isso me curar, calma aí. Isso me curar um pouquinho. Vou subir aqui atrás, já. Beleza. Oh, tem um baú aí. Oh, tem um baú aqui. Não pega o baú. Eu vou pegar, né? Nossa, esse cara é light de escudão, mano. Melhor só. Ali, ali, ó. Tem embaixo, tem embaixo. Tem embaixo da zoeira, na esquerda. Calma, 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 zoeira. Tô me curando, calma. Ele não atirou, ele não atirou. Beleza. Posso tirar? Matar ele agora. Ah, tu não matou aí, tu? Matou. Boa. Gol. O que mais? Tem um aqui, não tem comigo, cara. Vai, sentar, entrar. Matem, matem. Tem outro, tem outro. Boa, zoeira. Nice, nice. Tem mais. Sim, deve ter mais. Cuidado. Tinha um neve na segunda escada. Ih, é, 4x2, é, 4x2 agora. Costa, 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 costa. Aí, aí, do seu lado, do seu lado. Direito, tudo. Que? Ah, mano. Que? Vamos lá. Boa. Tem outro, tem outro. Cuidado. Ele tá aqui na árvore, cara. Nessa árvore tá fudendo tudo. Mais cara, mais cara, mais cara. Foi, foi. Espera. Constra, constra. Tem outro, tem outro. Ai, 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 ai. Tem outro cara aqui. Quase aqui, né? Tem dois, tem dois, tem dois. Foi. Tem mais um, tem mais um. Não, não, não tem, não tem. Não? É um x1 agora. Não. Deixa eu te curar. Tem aqui dentro. Ai, fugiu. Passei, passei. Ah, safe tá vindo. Ah, não vai dar a zoeira. Não, Maral, não tem como. Tem um jump aí. Pega o jump, tem um jump. Ah, eu não vi. Ele já vazou. Eu trole o jump, Zora. É. Salve. Oh, Zorio. Foi mal, mano. Não tinha como de salvar, mano. Tava tirando cinco de dano. Aham. Eu trolei, mano. Que merda. Pegou o drop. É, vai que tem alguma coisa pra você relar. Aham. Vai que tem a basiquinha. Vai que tem um chug jug também. Nossa, imagina o cara pega um chug jug. Chug jug, velho. Seria bom, né? Ah, está. É. Ah, mano. Tava pra usar a bandagem de carregar escudinho, né? Pô, tem coisa ali. Não sei. Vai lá. Será que... Ah, eu subiria no morro. É, mas... Vai lá, ele sobe no morro, ué. Pronto. Não, não. Ele não tá ali, não. Só umas paredes. Aqui é GG. Aqui é GG. Eu não tô com tanto material assim, não sei. Porque eu tô... Opa, tem uma base ali. É, porque ele tá ali mesmo. Será que ele tá ali, mano? Não. Será? Não, 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 não. A base tá no pior lugar da história. Ele tá ali mesmo. Ele tá ali mesmo. Ah, não é possível, velho. Não é possível. Mano, ele fez a base. Meu Deus, que tem outro. Ele fez a base no pior lugar da história, tá ligado? Tipo, embaixo do morro, velho. Sim, o cara faz a base no pior lugar possível. E ainda faz totalmente aberto. Tá bom, tudo.